E aí pessoal, tudo bom? Mano, que frio, você tá louco? Deixa o seu like aí pra nós, eu acho que esse vídeo vai ser rápido, ou não, eu ia na 6C, mas 6C ali tá muito trânsito na Giovana, eu vou ali na, acho que é 3 da Norte, sei lá, quero saber o que eu vou fazer e comprar, assista aí no Vida de Finai, canal que vai aparecer aqui em cima aqui ó, nesse inzinho aqui ó, só clicar lá, se inscrever no canal, Vida de Finai é meu vlog, Vida de Finai é meu vlog, o vídeo anterior foi muito topei, o Anderson Nunes, o Anderson Nunes é foda, haha, comprar umas coisinhas ali na, na casa de materiais pra, fazer um pans lá em casa, quiser saber só vê aí no Vida de Finai é nóis, mano, tô desde de manhã grande sair mano, não para de chover um segundo mano, agora que parou de chover, eu tô indo, e tô torcendo pra não, não voltar a chuva, Foda viu mano, o cara só ter moto é foda, Porque o teu cara quer fazer os bagulho e não dá mano, tem que depender do clima, É não liga pro frio, eu tenho medo é dar chuva, Bota pra moer, bota pra moer, Tá tocando música assim lá na quebrada, Bota pra moer, bota pra moer, E os pneus da minha moto Estão, estão já, Lisas praticamente, Estão começando a ficar ruim, Mas já tão ruins né, Aí tem que ir enfiando devagarzinho assim ó, Na chuva né, Para não dar ruim, A moto ja começa a ficar jogando pros lados, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda. Uou, mano, que frio, mano Arroncou bonito Não, melhor que eu tava saindo de casa Eu tava esquecendo da mochila, mano E como ia trazer as coisas? São coisas pesadas e tudo Como ia trazer? Ah, tive que voltar pra casa Gênio demais esse menino Ah, na verdade já chegamos praticamente, né? Já é aqui, ó Você conta que na Giovanna também ia ser mais longe, né? Tem que descer até lá embaixo Descer lá embaixo é foda Subir lá em cima Não é o que eu te falar subir pra cima, descer pra baixo Se você vai subir, é óbvio que é pra cima Se você vai descer, é óbvio que é pra baixo Não tem como você descer pra cima Ah, a tiazinha tá da listradinha Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá Ah, esse dia eu tava com o Rubens lá, mano A gente começou a escutar os funkzão antigão, sabe? Do Catra, que ela está aqui, tá aqui, tá aqui, tá Ela tá aqui, tá Doidinha pra... Doidinha pra... E a moreninha? Cadê a moreninha? Fica lá doida, véia Esperem a ambulância passar É que vocês nunca vão precisar de uma ambulância, né? Vocês são de fé Seus bai-chola Uau, 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 uau Aqui ó, chegamos a 6C, ó A Estrela Norte Aqui ó, Estrela Norte Estrela Norte Preço baixo não é nosso forte Hihihi É, hospitacionamento para motos Que bonitinho, né? Pensam na gente É nóis, pessoal Vídeozinho rápido Daqui a pouco tem um vídeo da volta É nóis Abraço Tchau, Nai E Até o próximo vídeo Fui